Hoje o programa está muito legal, tenho o prazer, a honra de receber aqui dois pastores da Assembleia de Deus E um deles eu confesso que já acompanhei pela televisão o ministério Porque esse homem tem mais tempo de ministério que eu tenho de vida Pois é, eu quero dar aqui as boas-vindas ao pastor José Oelito, ao pastor Paulo Leocardi Pastor Paulo, vou primeiro cumprimentar o pastor José Oelito aqui Porque o homem tem mais tempo de ministério que eu tenho de vida Quanto tempo, pastor José Oelito, de ministério o senhor tem? Eu tenho, eu fui consagrado em 58, então eu tenho 59 anos de ministério 59 anos de vida, e o pastor José Oelito também, quando eu fui consagrado o senhor tinha pouco tempo de vida, né pastor? 5 anos de vida 5 aninhos O pastor Paulo Leocardi já esteve com a gente aqui no bate-papo E hoje estamos aqui a 3, não a 3 não, estamos a 4, porque estamos com você aí participando do nosso bate-papo Para falar dessa igreja que eu tenho uma admiração tremenda, profunda pela Assembleia de Deus, pelo ministério dessa igreja Eu que já fui missionário, né, no norte do país, lá no estado de Rondônia também, passei para o Mato Grosso Gente, em todo o lugar que você vai, todo o lugarejo, você tem ali uma igreja Assembleia de Deus E eu quero começar com o pastor José Oelito Quando a gente estava aqui, antes de começar o programa, ele brincou lá, falou assim, ah não, não Alguém falou, né pastor, que isso é a história viva da igreja, né Aí eu falei, não, mas ele não estava aqui quando os suecos chegaram aqui, não, né Mas o que tem a ver a Igreja Assembleia de Deus com o sueco, pastor? É porque Deus enviou dois missionários da Suécia, direcionados ao Brasil, eles nada conheciam do Brasil E eles vieram na época, em 1911, eles foram para Belém do Pará E o pastor Paulo, vamos bater no Papa 3, tá? A 3 e a 4, com o pessoal aqui de casa, sim Esses suecos vieram para o Brasil, eles vieram para fazer missões, ou foi um acaso, eles... como é que foi o processo? Não, eles vieram especificamente para fazer missão Sim, e sabe por que escolheram o Brasil? Não, foi determinação de Deus Sim Eles estavam orando e por profecia, o Senhor os enviou para o estado do Pará E eles não conheciam, na época eles ficaram, não é onde é Pará Pois é Eles foram a uma livraria, apanharam o Mapa Mundi Não E foram procurar se existia Pará E eles então descobriram que no norte do Brasil havia lá um estado, estava lá um pinguinho preto Era o estado do Pará Gente, porque naquela época, início do século XX, conhecia Rio de Janeiro, São Paulo, né Mas nem Brasília existia naquela época Aí se vê a obra de Deus como é perfeita Porque se for um homem que enviasse, certamente para o Rio de Janeiro Sim Era a capital federal Capital, perfeito Mas mandou para o estado do norte, aonde imagine como era Belém do Pará em 1911 É verdade Aquela época devia ser o que? Ciclo da borracha, não era? Porque Manaus, Amazonas, Pará, né, tinha muita exploração Eu conheci um dos missionários, ele então, o pastor Daniel Berg, ele me contou que quando eles chegaram Você conheceu o Daniel Berg? Eu conheci o Daniel Berg Que legal E ele então me falou que quando eles chegaram em Belém, havia um surto muito grande da lepra O Mal de Hans era terrível Eles chegaram nessa época Agora imagine, o cidadão vem lá da Suécia Gelada Roupa de lã grossa E Belém do Pará, 42 graus Meu Deus Coitado como eles sofreram O pastor Paulo, o que será que os missionários, foi Daniel Berg e... Gunavígrin Gunavígrin, né? É O que será que eles trouxeram de diferente? Porque a gente tinha no início do século XX as denominações históricas O Simon Lutvei com a igreja presbiteriana, os Berg com os batistas, o Kali com a congregacional Que vinham do século XIX, tínhamos os anglicanos, os luteranos Mas no início do século XX, quer dizer, a Assembleia de Deus é muito mais nova do que essas denominações tradicionais E hoje cresceu, espalhou pelo país inteiro O que foi de diferente? O grande diferencial foi exatamente a atualidade dos dons espirituais Porque as igrejas que haviam no Brasil naquela época eram igrejas tradicionais E eles, como estavam vivenciando nos Estados Unidos, no final do século XIX, um avivamento espiritual muito grande E eles, despertados por Deus dentro deste período de avivamento lá, vieram para o Brasil trazendo a mensagem pentecostal E essa coisa também da visão, né, pastor Zé Wellington? Isso é coisa mesmo do que estava avivado, do pentecostal É verdade Não é verdade? Deus me falou Eles estiveram lá em Azusa, não é? Rua Azusa Onde aconteceu aquele grande avivamento, né? Ali é que eles receberam direção de Deus para vir ao Brasil É, quem não conhece, olha, tem que conhecer, né, essa conversa, bate-papo aqui com o pastor Paulo Leucati, o pastor Zé Wellington Que sirva para despertar você Estude, então, sobre o movimento pentecostal no Brasil No século XX começou, né, a Rua Azusa nos Estados Unidos Mas o Daniel e o Ving, eles passaram por lá? Eles passaram por lá Eles vieram da Suécia, estiveram lá por um período pequeno E ali, então, foi onde houve a chamada de Deus Em uma reunião de oração Meu Deus, que coisa tremenda E eles, então, decidiram Ah, uma história bonita Porque eles não tinham nenhum recurso Houve milagre para eles chegarem ao Brasil É, mas no custo de uma viagem de navio naquela época Na época, eles nos contaram O irmão Daniel, ele me contou que Eles haviam recebido uma oferta De um irmão que era empresário Ele era o dinheiro que era certinho O dinheiro da passagem do navio Meu Deus Mas ele, ao chegarem no Rio de Janeiro Aliás, desculpe-me Ao chegarem lá Eles vieram em uma das cidades ali perto de Nova York Na igreja, estiveram num culto E houve uma necessidade E ele, então, sentiu no coração Pegou o dinheiro que ele havia de passar E deu de oferta Olha que coisa tremenda Quer dizer, ele estava com dinheiro para ir para missões Mas tinha uma necessidade imediata Deus falou, está mandando, vai Interessante que eles contaram Que no dia seguinte, eles saíram na rua E agora, diziam para outro E agora, vim, vamos antes Deus proverá Amém Eles encontraram um irmão Ocasionalmente E esse irmão que os conhecia Ao cumprimentá-los Ele disse, então, escuta aí Vocês vão viajar Se assim, nós estamos Vamos comprar passagem Mas eu quero ajudar vocês E colocou uma importância no bolso Justamente aquela importância Que ele havia dado de oferta Na noite passada Gente, sobrenatural O Senhor Deus deu Que tremendo E eles foram para comprar passagem lá Que tremendo Viajaram de terceira classe Uma situação difícil Em um navio É, terceira classe naquela época Para quem Hoje está acostumado com esses cruzeiros E tal Terceira classe era quase Na casa de máquinas No navio, né Perfeitamente ali Mas mesmo assim Eles na viagem Falaram de Jesus E ali eles conseguiram Ganhar algumas almas Para o reino dos céus Já começaram Dando prejuízo no inferno Já no navio Dando prejuízo no inferno Que vence Eles ganhadores de almas É Eles eram casados? Não Na época solteiro Ah, mas E casaram aqui? Os dois solteiros Sim Mas eles casaram Com suecas Sim Com jovens suecas Mas eles foram Casaram lá Ah, eles voltaram Para a Suécia Casaram e voltaram Para o Brasil Ah, voltaram para o Brasil Para o Brasil Perfeitamente Perfeito Pastor Paulo Estão chegando várias mensagens aqui E para o senhor Pastor Zé Wellington Eu vou fazendo Várias perguntas, tá A primeira É da Alessandra Novaes Que é de Barra do Piraí Do estado do Rio de Janeiro Tem muita Assembleia de Deus No Rio, não tem? Tem Qual que é o estado Que tem mais? São Paulo? São Paulo É A população é maior Exatamente Mas Minas Gerais Também tem, né? Tem bastante O senhor que é presidente Da Assembleia de Deus Teve passear Para o Brasil Passear Que eu digo Viajar São 800 e tantos municípios Viajei muito De março Até janeiro Que foi a eleição Eu rodei mais de 50 mil quilômetros Meu Deus Que bem Mas como é que é essa questão Desculpa Eu já respondo aqui Já vou ler a pergunta Da Alessandra Tá Alessandra Mas o papo está tão gostoso Que eu até Mas eu vou voltar aqui Mas como é que é Quem escolhe o presidente O caso do pastor Zé Wellington Quem escolhe o senhor presidente regional São os pastores da Assembleia Os missionários Os obreiros Como é que é? No meu caso Quem me elege São os pastores Evangelistas E presbíteros Sim Já no caso do pastor José Wellington É só pastores E evangelistas E pastor José Wellington É recente a sua escolha Como presidente da Assembleia Eu fui eleito a primeira vez Em 87 Nojo 30 anos Faz 30 anos 30 anos Durante esse período Eu disputei 10 eleições Que coisa Mas aí parou Esse ano continuou Não Agora na próxima Vai ser no mês No próximo mês de abril E eu já não quero mais Não vai concorrer? Já estou com 82 anos Mas eu tenho um filho Meu filho mais velho Ele sentiu de Deus E possivelmente Ele será eleito Porque Há uma aceitação Muito grande É pacífico o processo Eu creio que sim É pacífico Como é que é o nome Do seu filho pastor? José Wellington Ah Só tem o Júnior No final Que legal Eu tenho o filho Júnior E tem o neto também O Hélio José Wellington Que benção Ele é juiz Que benção Está chegando tanta pergunta Que eu até perdi aqui A da Alessandra Vamos lá A Alessandra que é do Rio Quero saber Se a Assembleia de Deus Aceita irmãos de outras igrejas Nós temos Muitas denominações evangélicas Várias igrejas Embora a Assembleia seja maior Ela convive com outras igrejas Aceita irmãos de outras igrejas? Claro que nós aceitamos A única exigência é Serem salvatizados por imersão Sim São salvatizados por imersão Um salvatismo Nós aceitamos Então por exemplo Se eu vou Eu moro em Belo Horizonte Vou para a cidade E a Assembleia de Deus Tem em todo o município E eu encontro Uma Assembleia de Deus Onde eu quero congregar Quero servir ao Senhor ali Se eu sou membro De uma igreja evangélica Batizado por imersão Eu apresento a carta Para o pastor Bem-vindo ao Ministério Do Belém e São Paulo Ah que bom Eu falei para o pastor Zé Ovério Que a minha cunhada Carmen Um beijo para a Carmen Mora do lado da estação Belém Lá em São Paulo E parece que vai ser Sim O templo cede Estamos terminando lá Eu vou visitar Quando for visitar a Carmen Eu vou lá É só atravessar A linha do metrô A radial leste Isso ali O templo É um templo todo de vidro Tem um prédio na frente Nós construímos um edifício De treze andares E ali está o nosso templo Que legal E a editora CPAD Que é tão conhecida Ela é vinculada A Assembleia de Deus Ou só tem nome A Assembleia de Deus Ela é da propriedade A Assembleia de Deus Ela está no Rio Mas é propriedade A Assembleia de Deus E a finalidade da CPAD Qual é? Unicamente é editar Os nossos periódicos Bíblias Novos testamentos E os nossos livros E material didático Para ser usado Nas igrejas também Faz isso? Também 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 Que muita gente acha Pastor Paulo Eucati Que na Assembleia de Deus O negócio Eles não estudam Tem estudo bíblico sistemático Na Assembleia de Deus É mais o fogo É pentecostal E tudo Mas quem estuda A Assembleia de Deus Sabe que Por exemplo A CPAD Tem materiais excelentes Muito bom E com relação A estudo sistemático Nós temos procurado A orientar O nosso povo Porque Houve uma mudança Muito grande Entre a Assembleia de Deus De 1911 E a de 2017 Houve uma mudança Do panorama Muito grande Perfeito Vamos a mais perguntas Que estão chegando aqui No nosso WhatsApp 984029756 Agora Vem de hoje Ah, vem de hoje Nasceu a Assembleia de Deus Do Brasil Que cidade? Belém do Pará Quem manda É o Marco Túlio Doravão A Assembleia de Deus Reconhece o batismo Feito em outras igrejas? O senhor até mencionou Um pouquinho sobre isso Sim Perfeito Reconhece? Reconhecemos sim Mas tem que ser? Por imersão Por imersão Certo Perfeito Assim como Igrejas Batistas também Se vem de uma igreja Que é aspersionista Aí passa pelas águas Não tem dúvida Perfeito Vamos lá Mais mensagens Mensagem aqui Não sei se a gente vai conseguir Resolver isso aqui Num programa só Eu também tenho dúvida Quanto a isso O Paulo Rezende Que é Santa Luzia Faz uma questão teológica Existe uma linha Assim Se os teólogos Pastores da Assembleia de Deus São arminianos Ou calvinistas Tem isso sim Como é que é? O senhor sabe que Essas duas vertentes Elas sempre existiram Mas nós procuramos A nem ser arminiana E nem convenida Perfeito Na cruz do meio Onde está Jesus Amém Boa Boa Gostei Gostei Eu sou dessa linha Gostei Gostei Agora O pastor Paulo Leocácio Vamos lá O Leonardo Magalhães De Poços de Caldas Tem uma dúvida A dúvida que não quer calar Qual a razão do sucesso A Assembleia de Deus No sentido Sucesso de crescimento Por que a Assembleia de Deus É tão grande no Brasil É o que? Marketing? O que que é? Marketing não Eu diria que primeiro É a bondade de Deus A sua própria origem Já começa a explicar isso O pastor José Oelito Colocou muito bem Que os missionários Que para aqui vieram Vieram Pela direção de Deus Por intermédio De uma chamada Específica de Deus Porque se fosse Uma visão de marketing Eles não teriam vindo Para o Belém do Pará É Teriam vindo para o Rio de Janeiro É por isso que eu pensei É por isso que a igreja É lá no Belém Lá em São Paulo A igreja fica no bairro do Belém Não tem nada a ver não Eu vou de propósito Mas olha Eu entendo que O crescimento da Assembleia de Deus No Brasil Que nós recebemos Do Senhor Jesus É tão bom É tão gostoso Que cada crente da Assembleia de Deus Se torna um evangelista Ah sim Isso é uma coisa interessante Isso é interessante Porque Talvez uma das razões Seja essa então É o sacerdócio universal Dos crentes Que todo Todo Membro Todo irmão Irmã da Assembleia de Deus O ganhador de almas Ele tem prazer De passar à frente Aquilo que ele recebeu Do Senhor Agora por exemplo A pessoa está lá No interior do Amazonas Por exemplo Onde não há acesso de carro Só um aviãozinho Uma voadeira Voadeira Vocês conhecem Aqueles barquinhos Chega lá Como é que E tem uma Assembleia de Deus Você vai no meio do mar Tem uma Assembleia de Deus Como é que esse líder Esse pastor Esse presbítero lá Ele consegue ter formação Para liderar a igreja Como é que é o processo É que normalmente Nós realizamos Escolas bíblicas Isto Pelo menos Uma vez por ano E nós então Convidamos Ou convocamos Os nossos obreiros Para que eles participem dela Aí então Eles recebem Instruções Teológicas Administrativas A fim de estar Estabelecido Numa Assembleia de Deus Onde quer que ele vá Ali E tem educação à distância também Não tem? Vocês tem Processo de educação à distância? Sim, temos Temos Plataformas Temos vários Nós temos vários Institutos bíblicos Várias Nós temos faculdades Nós temos Muitos colégios E temos por A distância também Perfeito O Cássio Meu charar Obrigado Cássio Guimarães Do Maranhão Que bom Mensagem do Maranhão Ele pergunta o seguinte Existe Assembleia de Deus Em outros países? Ou Assembleia de Deus? Porque quando o Gunnar E o Daniel Vieram Eles passaram para os Estados Unidos Vieram Eles eram da Assembleia de Deus Lá na Suécia? Como é que é isso? Não A Assembleia de Deus Surgiu depois Ela veio Na verdade O nome Assembleia de Deus Foi mesmo oficializado Em 1914 Três anos depois Três anos depois Começou como Um movimento livre Assim Um movimento Pentecostal Sim Essa é a pura realidade E assim Dali então Quando nasceu A Assembleia de Deus Paulatinamente Ela foi se estendendo Pelo Brasil inteiro Mas tem em outros países Assembleia de Deus? Mas como é que chama Assembleia de Deus também? Assembleia de Deus Eu faço parte Existe um comitê mundial Das Assembleia de Deus Ah, existe um comitê mundial? Tem Eu faço parte Desse comitê Já há alguns anos E Nós nos reunimos Periodicamente Vamos ter agora No próximo mês de março Uma reunião em Singapura Uau, Singapura Que legal Lá reunidos Lá que tem o Instituto Hagai Não é? Singapura Acho que tem Sim, tem Nós tivemos A nossa penúltima reunião Tivemos Foi lá na Malásia Uau Guararampu Que chique Legal E nos reunimos Periodicamente Em vários lugares Mas é claro que o nome É traduzido Assim Assembleia de Deus E não tem no Brasil Assembleia de Deus Não, porque eu lembro De uns anos atrás Eu morava até em São Paulo Nessa época O pessoal estava falando Que um dia estava lá Em Assunção No Paraguai E estava passando E vi uma igreja Brasil para Cristo O Brasil para Cristo No Paraguai Bota o Paraguai Bota o Paraguai Para Cristo Estou aqui batendo um papo Com o pastor José Wellington Pastor Paulo Leocádio São líderes da Assembleia de Deus Nosso país Estou muito honrado Com a presença deles Porque eu tenho Admiração profunda Pela Assembleia de Deus E um carinho muito grande Porque nós temos Muitos telespectadores Que são da Assembleia de Deus Inclusive vou deixar Uma pergunta Para ser respondida Pelos queridos irmãos Após o intervalo É uma pergunta Um pouco ampla Que é enviada Pelo Roberto Tavares Que é de Belo Horizonte Do bairro Santa Amélia Mas que eu gostaria De entender um pouquinho Eu e os meus Queridos telespectadores No que uma pessoa Que é membro da Assembleia Crê? É muito ampla a pergunta Mas tentem pontuar Depois do intervalo Os principais aspectos Que a Assembleia O membro da Assembleia Crê, tá joia? Estamos de volta Com o nosso bate-papo Aqui da Rede Super Hoje batendo um papo Muito legal Sobre as Assembleias de Deus A história das Assembleias de Deus Mas não só a história lá Do século XX, 1911 Mas também O momento atual Da Assembleia de Deus E chegou uma pergunta Muito interessante Do bairro Santa Amélia Aqui de Belo Horizonte Deixa eu achar Que eu perdi aqui Que são tantas mensagens Chegando Quem foi? O Roberto Roberto Tavares Perguntou No que um membro Da Assembleia de Deus Crê? Não dá pra fazer Um programa de sete horas Pra vocês explicarem tudo Mas vamos sintetizar Em que um membro Da Assembleia de Deus Crê? Bem Nós cremos em Jesus Cristo Como nosso único E suficiente Salvador Amém Nós cremos no batismo Por imersão E cremos no batismo Com o Espírito Santo Nós cremos também Que o Evangelho Que é o poder de Deus Ele transforma A vida da criatura Amém Paulo disse Que é uma nova criatura Perfeito Cremos nisso perfeitamente Também aceitamos Pacificamente Que a nossa vida Como cristãos Devemos Temos no modelo bíblico Afim de que Como Cristo Senhor Foi santo Nós procuramos Até a nossa vida Separada também Do pecado Pureza moral Caráter Perfeitamente No caso Se tiver mais Não vai falando Porque quando se falaram Do batismo com o Espírito Santo É uma questão interessante Que foi até comentada A questão dos dons Eu acho que Uma coisa muito importante Que Deus usou A Assembleia de Deus Foi a questão Da contemporaneidade Dos dons do Espírito Santo Que parece que Não era algo muito falado No Brasil No início do século XX Que os dons Porque eram muito Sensacionistas Que os dons tinham parado Parece que Deus usou Muito ministério Para falar Opa, os dons estão Para aqui hoje Na nossa declaração De fé Está entre outros Nós cremos Na atualidade Dos dons espirituais São para hoje Não só Para o primeiro século E o que isso Afeta o dia a dia Da igreja O que será Que os dons Os cultos Na verdade Porque As coisas Que são de Deus Elas calam Profundamente No coração Da criatura Então é algo Extraordinado Da parte do céu Quando há uma palavra Profética Olha, você pode estar Em qualquer ambiente Mas você sente No coração Quando Deus Fala A nossa vida Isso é natural Estão chegando Muitas mensagens Estou tendo até Que fazer uma seleção Porque está chegando Mensagem demais Mas continua mandando Muito obrigado Viu Ixi Ô Bruna A Bruna Rodrigues Lá de Santa Catarina Ó Se eles escorregaram Pode escorregar Porque é polêmico Tá Bruna Então você vai nos perdoar Vocês acreditam na teologia Da prosperidade? Eu acredito na prosperidade Não na teologia Mas o que é a prosperidade Então? Eu creio que Servindo a Deus E trabalhando dia a dia Com honestidade E administrando Corretamente Aquilo que vem Às nossas mãos A prosperidade é possível Amém Amém Mas prosperidade Não necessariamente Então é ter Fortuna Não Tem uma vida digna Uma pessoa pode Ser dono da metade do mundo E não se sentir próspero Perfeito E pode ser uma pessoa Simples Humilde No entanto Se sentir satisfeito Eu conheço muitas pessoas assim Não tem dinheiro Mas tem paz no coração Perfeito Pessoas simples Pessoas Às vezes Sem escolarização Com emprego humilde Mas pessoas prósperas Felizes Uma família boa Exatamente Lembrando então Que as perguntas aqui Não são minhas Eu estou correndo aqui Que as perguntas estão apertando Passou o Zé Weld Passou o Paulo Leocardi Vou ficar bravo comigo Mas as perguntas são boas Então vou ler Então não se sintam apertados Avanusa Obrigado Vanusa Lá de Lagoa Santa Cidade querida Se o senhor não conhece Passou o Paulo Com certeza Conhece Lagoa Santa Muito Se o senhor não conhece Conheça Lá que aquele remador Que ganhou medalha Trena o Ezequias Acho que é Ezequias Lagoa Bonita Bom vamos lá Avanusa pergunta o seguinte Vamos lá Evanusa Você mandou uma pergunta difícil aqui A Assembleia de Deus É conhecida Por ser uma igreja conservadora Por proibir muitas coisas Como o uso de brincos Calças para mulheres E que elas não podem cortar cabelo Isso é verdade? Pergunta difícil hein Vanusa Porque a gente ouve muito isso Que as irmãs da Assembleia Não podem usar brinco Isso de Assembleia para Assembleia É uma orientação nacional Como é que é? Isso com relação ao cabelo Isso não é costume Isso é doutrina A nossa querida telespectadora Vanusa Ela pode ler a Bíblia Ela vai lá Coríntios E pode escrever aos coríntios E então Isso não é costume É um aspecto bíblico doutrinário Perfeitamente Com relação ao corte do cabelo Agora nós cremos que Conforme a irmã da Bíblia O cabelo Foi dado no lugar do véu Isso Então nós O tamanho do véu Nós então fazemos aí Uma comparação com o tamanho do cabelo Agora com relação ao uso de brincos E de calças Cumpridas A la homem A la homem Nós procuramos Que o nosso povo Tenha uma vida mais simples E não há necessidade São Pedro diz que A beleza da mulher Não está No frisado do cabelo No exterior Então não há necessidade Nós naturalmente Não somos ignorantes Temos uma certa cautela Com determinados costumes Prudência Prudência Perfeitamente Agora com relação A roupa Que se parece com roupa do homem Perfeito Porque a calça feminina Não é igual a masculina Exatamente Nós sabemos disso Mas E também Eu vejo que algumas Irmãs Estou falando da Assembleia de Deus Eu vejo algumas irmãs Usam vestidos Ou saias Mas sem decência Porque não adianta usar saia Também ou vestido Que não tem decência O padrão tem que ser A decência Mais mensagem chegando agora De Mãe Uaçu Minas Gerais O eleitorado Passou Paulo Leocacho Está mandando Mãe Uaçu Pertinho já do Espírito Santo Mãe Uaçu já é Quase divisa Quase divisa com o Espírito Santo Pastor Pior que eu vou lendo assim Eu tenho que dar uma filtrada primeiro Aqui vamos ver Pastor Aqui Pastor Vocês fazem uma celebração linda Na época do aniversário da Assembleia Queria saber mais sobre esse evento Abraço para você Vocês são bênção na vida Do povo dessa nação Quem manda a mensagem É a Aline Viana Celebração na época do aniversário da Assembleia Fez 100 anos faz... 2011 2011 Por ocasião da nossa celebração dos 100 anos Eu, com nossos companheiros Nós determinamos a realização Que no dia 18 de junho Que é a data do aniversário da Assembleia 18 de junho De junho Nós fazermos realizar um batismo nacional Em todas as Assembleias do Brasil Que bênção E nós Oramos a Deus Estipulamos Um número Uma meta Uma meta Então a meta 100 mil Novos crentes batizados no mesmo dia Sério? E deu certo? E graças a Deus Que nós cumprimos a nossa É mesmo? 100 mil? 100 mil Glória a Deus Que tremendo isso gente Que tremendo Mas na Assembleia Porque eu já vi várias batidas na Assembleia Em rios Em córregos Mas também tem batistério dentro? Sim Pode ter né? Nosso templo Nós batizamos em São Paulo A cada dois meses né? Sim É uma média de dois mil Dois mil e oitocentos Dois mil e quinhentos Mais ou menos Neste dia do aniversário da igreja Nós batizamos quase seis mil novos convertidos Na sede? Na sede Meu Deus Ficou o dia inteiro Não Mas vários pastores Três horas e pouco Mas vários pastores Sessenta pastores Sessenta pastores batizados Ah bom Ah bom Nós temos um batistério relativamente grande Que legal Poxa que tremendo Seis mil É Bom A Fabiane Thaís Daqui de Belo Horizonte Ela pergunta o seguinte A hierarquia na igreja Como é que funciona? Nós temos igrejas por exemplo Que são igrejas locais Que a hierarquia é o pastor Presidente da igreja e tal Mas quando tem denominação Como é que é? Tem um presidente Como é que é o processo? Pastores Evangelistas De cima pra baixo né? Pastores Evangelistas Presbíteros Diácomos E cooperadores Sim E no caso As irmãs Elas podem assumir Qual dessas funções? Ou nenhuma delas? Na Assembleia de Deus Ligada à Convenção Geral Nós ainda não temos Essa liberação Já existe Mas eu já ouvi Irmãs Assembleia Como missionárias Não Missionária Mas não é Uma hierarquia ministerial É uma designação Ah entendi É porque Há uma necessidade Documental Sim Para fora Nós temos que dar Através da nossa Secretaria de Missões Nós damos então A credencial de missionária Agora Em algumas Assembleias de Deus Nós temos o caso Da Diaconisa Diaconisa É verdade Perfeito Opa Mais perguntas Chegando agora Do Piauí Ô Piauí Mandou mensagem Do Piauí Tem prioridade Terra da minha mãe Tem prioridade Vamos lá Sabendo que o Brasil Era um país Predominante Deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu ver primeiro Deixa eu ver aqui Tá Então pode Pode ler Não porque eu não posso ler Quando critica alguma coisa Então né Então vamos lá Quem manda é o César César Augusto Do Piauí Pergunta o seguinte Sabendo que o Brasil Era um país Predominantemente católico Até umas décadas atrás Quais as dificuldades Que os assembleanos Enfrentaram no início E aí o pastor Zé Welto Pode falar Porque ele é Como é que é Testemunho ocular Da história Tô falando Que eu falava lá fora O que já passaram Eu aceitei Jesus Em 1942 Meu Deus Na época Eu ainda era adolescente Eu me recordo Que algumas vezes Saímos para evangelizar Eu acompanhava os mais velhos Cultos ao ar livre Quantas vezes Fomos apedrejados 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 Nós tivemos casos De ser destruído Os templos nossos Se derrubar Literalmente Uma construção Deixar no zero Quantas vezes E as vezes Tinha até apoio Das autoridades Civis da cidade Na época Não sei se eu posso dizer Mas Somava-se o delegado Com o juiz de direito E o livro Nós estamos falando De décadas Hoje não acontece mais isso Eles faziam Eles entravam Até na casa dos crentes Tomavam as bíblias Faziam na praça Uma fogueira de bíblias Quantas vezes isso ia acontecer Gente, parece que coisa Da idade média Olha, chegamos a ver Morreu Me recordo muito bem Morreu um adolescente Na nossa igreja E Não deixaram Sepultá-la No cemitério Porque diziam Que o cemitério Pertence à igreja católica E o protestante Não podia ser Sepultado ali Meu Deus Mas como é que está hoje Por exemplo Como a Assembleia de Deus Está em todo o município Do Brasil inteiro A relação Dos pastores da Assembleia Com as autoridades civis É boa hoje É pacífica Nós temos Mesmo porque É o seguinte Com o crescimento da igreja Eu entendi Que nós precisávamos De ter alguns representantes Hoje A Assembleia de Deus Nós temos Para cada capital do Brasil Nós erajamos Pelo menos Um deputado federal Que ótimo Então nós temos 27 deputados federais Ainda quarta-feira passada Eu estive lá No palácio Com o presidente E nós somos Com os nossos deputados Tínhamos alguns assuntos A tratar com ele Mas é interessante isso Essa inserção da igreja Na política Não na má política Não na politicagem Mas na gestão do país Para mostrar Valores Nesta eleição passada No estado de São Paulo Nós erajamos Mais de 300 vereadores Em todo o município de São Paulo Sim, ligado diretamente à igreja Sim, ligado diretamente à igreja Mas e o que dizer Aquelas pessoas que falam Que igreja política Não deve se misturar Pastor Não, mas nós temos o cuidado Não vamos misturar Política no público Nós temos irmãos Que têm dedicação para isso Então o que eles têm Eu mesmo Tenho Três filhos Na política Eu tenho um filho Deputado federal Tenho uma filha Deputada estadual Tenho uma filha Vereadora Nas três casas Nós temos A pretenda da família É Agora tem questões Que são delicadas É verdade Não quero ser ofensivo Mas papel de jornalista Também Pastor Jornalista A gente tem que perguntar As coisas difíceis É verdade que o Cunha Que está preso Ele era da Assembleia de Deus? Aquele ilustre senhor Ele na verdade Não era da Assembleia de Deus Mas naqueles dias Ele foi recebido Na Assembleia de Deus Lá no Rio de Janeiro No Ministério de Madureira Estava recebido Por aquele dia E isso teve algum impacto Na igreja Sim Porque nessa hora Sobretudo a mídia Ela aproveita Esses detalhezinhos Quando ela era membro Da igreja Lá no Rio de Janeiro E pelo menos em São Paulo Não afetou Não afetou Nada não Porque ele era um homem 100% político Profissionalmente político E eu acho Uma coisa interessante Não sei se os irmãos Concordam comigo Suponhamos que acontece Um sequestro Acontece um roubo Se é uma pessoa Que não é evangélica Você fala Fulano roubou Fulano sequestrou Se porventura Tem algum vínculo Com a igreja evangélica O evangélico Parece que faz questão De fazer um vínculo Com o ilícito É com o ilícito Vamos lá Mais perguntas chegando Gente Que benção Obrigado Pelas perguntas Um telespectador Que ele não se identifica Não falou o nome Fábio O Fábio Que é de Paraná Rondônia Fábio De Paraná Rondônia Trabalhei De Paraná Fiz ministério De Paraná Rondônia Terra querida No meio do estado De Rondônia Ele pergunta assim Qual é o critério Quais são os requisitos Para abrir uma Assembleia de Deus O que tem que ter Para começar um ministério De Assembleia de Deus Bem Nós temos Alguns cuidados Aonde No município Já existe Uma Assembleia de Deus Não há necessidade De se criar Uma nova Assembleia de Deus É verdade Aquele pastor Que lá está Com o ministério Ele que procura evangelizar Sim Certo Sim Por exemplo Em Rondônia O pastor de Rondônia O primeiro Foi enviado por São Paulo Ah Como missionário Como missionário Estamos construindo atualmente Um grande templo Em Porto Velho Lindo Lá em E de Paraná E de Paraná Que benção Coisa linda Graças a Deus E Rondônia É um estado Que tem muitos evangélicos É um percentual alto De evangélicos É uma bonita igreja Em todo o estado Que benção Glória a Deus Vamos lá Vamos lá Está chegando demais A nossa sede Lá em Cacoal A Cacoal A Cacoal A sede da Convenção Estadual Que benção Porque você tem ali De Paraná Presidente Médici Sim E Cacoal Cacoal Pete Pimenta Bueno É um estado maravilhoso Bom, vamos lá O senhor já acabou Respondendo aqui Um telespectador De Salvador Terra linda Bahia Pergunta Assembleia de Deus Faz missões É a prioridade Com certeza Agora Essa diferença De missões Porque eu lembro Que eu lembro Que sempre eu vi assim Ah, tem um ministério Tem a missão E tem o Como é que são Tem Madureira Madureira Como é que é a diferença O que é essa diferença Eu prefiro que o pastor José Huerta explique São duas assembleias De uma só Como é que é Houve de fato Uma cisão Sim Uma separação Isso aconteceu em 38 38 38 E o irmão Paulo Macalão Que era um dos líderes da igreja Isso foi a Entre os nossos pais na pé Eles se reuniram E isso foi aceito Ele criou a igreja lá em Madureira Foi dado a autonomia Para ele E o ministério de Madureira Ali nasceu A princípio Era só no Rio de Janeiro Hoje tem no Brasil inteiro Agora Para quem não sabe da história Vê com uma assembleia Não tem nenhum problema Nós não temos Nós temos comunhão Com aqueles irmãos Nós temos amizade com todos Aliás O líder deles O pastor Mano Ferreira É um grande amigo Nos damos muito bem Amém Amém Isso que é importante Bom Nos dias de hoje Pergunta o Leandro Que é lá da sua cidade Lá da capital São Paulo Nos dias de hoje Quais os desafios Que a Assembleia de Deus tem Para pregar o evangelho Que a gente vive hoje Uma sociedade Aqui eu estou Conversando com as pessoas Pelo smartphone WhatsApp Essas coisas Não tem esse problema Da pessoa querer fazer Frequentar a igreja Pela internet Só pela televisão Pastor Não Eu acho que Uma vida espiritual Ela não pode ser online É Tem que ser presencial Presencial Não é verdade Então Os nossos grandes desafios É na verdade A evangelização Não é Creio que a Assembleia de Deus Nós temos O nosso foco maior Sempre foi evangelização E os próximos desafios Pastor Paulo Leocardi Para Minas Gerais Os desafios da Assembleia Para Minas Gerais Os desafios são muitos Mas entre eles No meu caso específico Está Voltar A atenção Para os nossos pastores Principalmente Os mais velhos Sim, sim Nós temos Já Caminhado Há alguns anos E o que se percebe Nos últimos anos É que os pastores Mais velhos Que não estão mais atuando As viúvas Então Muito mais Oh, importante Esse pessoal tem ficado Um pouco aquém Um pouco esquecido Tem que ser cuidados E eu tenho Tenho tido uma preocupação Muito grande Em trabalhar Para resgatar A história desse pessoal E a importância Que eles tiveram Na construção De tudo isso Que nós temos aí hoje Perfeito Em São Paulo Nós ganhamos Nós ganhamos Uma chacra Mas um sítiozinho Pequeno Ali nós construímos Uma casa Sim E nós colocamos ali Os nossos velhinhos Ah, que legal Então cuidamos Cuidamos daquilo ali Com muito carinho Pastores carvelinhos Viúvas E aquelas que não tem Amparo na família Então nós colocamos ali E a igreja Sustenta com muito carinho Esse é um dos alvos Desafios para o senhor Também, pastor? Nós cuidamos muito bem Dessui E o Zé Wellington Júnior Que talvez seja o próximo Eu acredito que sim Olha, ele já tem Sessenta e dois anos Sim E ele tem uma formação Não só cultural Mas tinha um caráter Ele sempre procurou A seguir o pai E se ele procurar A caminhar das minhas pegadas Ele com certeza será Vai chegar aos oitenta e dois Saudável, inteligente E servindo a Deus Igual o pastor Zé Wellington Pastor Paulo Leocádio Que não tem oitenta e dois Depois a gente descobre A idade dele Que a gente fala Mas eu quero agradecer Muito pela presença Queridos Que Deus os abençoe Continue servindo ao senhor A frente dessa igreja Tão querida Tão benção na mão de Deus Que é a Assembleia de Deus Muito obrigado Viu, queridos Viu, querido Nós agradecemos Esta oportunidade tão boa Estaremos sempre Ao seu entendimento Obrigado Eu também estou sempre à disposição Muito obrigado Pastor Paulo E muito obrigado a você Que assistiu e participou Desse bate-papo legal Muito edificante Com os pastores da Assembleia de Deus E convido você De segunda a sexta Sempre meio dia e quinze Participe e assista O nosso bate-papo Até lá Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON